Doid nerd na minha frente! E aí, ô perdedores? Toma! Eu tô ficando zoando. Peraí, eu tô voando? Levanta a mão, moleque. Vai, levanta. Lembra de mim? Peraí. Ai, que dia mais lindo que tá hoje, hein, cara? Eu tô pensando em sair pra comprar uns dois e... Pimpolha acordou finalmente! É lógico, você fica gritando. É lógico que eu acordei, né? Nossa, que dia lindo. Eu acho que eu vou simplesmente comprar pão, Pimpolha. Então eu vou com você, eu não quero ficar sozinho, não. Não, não, não. Lembra que é perigoso sair pela rua, hein? Ah, é perigoso sair de uma pessoa só. Tem que ir nós dois. Tá bom, então vamos sair aqui na rua, vamos combater... O que? Doid nerd na minha frente? E aí, ô perdedores? Na verdade, um nerd é com pôles da vestida de Pikachu, e eu tô vestido normal. É, ô pijaminha, é você mesmo, tá ligado? Que eu vou rebatar. Para de brigar com ela, o que você quer? O que foi, ô senhor bandana? Dois olhinhos coloridos, tá achando o que? Que é festa junina? Eu quero dinheiro Passa a grana Eu sei que você tem o crachá Olha aqui, minha gang vai acabar com você Peraí, deixa eu falar com a sua gang Ei, você, da máscara Eu sei que seu nome é Ronaldo Como ele sabe meu nome? Eu não sei, deve estar no crachá Eu te falei pra você guardar isso É, ficou usando o crachá, agora sei seu nome Jefferson, não fala Jefferson é o nome dele, então Como é que você sabe? Você falou Toma Eu tô ficando zoando Gotei Toma essa Você vai desmaiar agora, moleque Peraí, o que que tá acontecendo aqui, gente? Será que eu morri? Peraí Eu tô enterrado Ai, que nojo Eu acho que eu fui enterrado Peraí É, é, é Ah Peraí Eu tô voando? Gotei Você tá vivo Gente, eu tô voando Tira Pimpolha Pimpolha Por que você me bateu? Não sei Saudade Você tinha batido as botas Peraí Eu tinha morrido? Sim Ai, meu Deus Meteu um soco Peraí, aquele valentão Acabou com a minha vida E eu E ele levou todo o meu dinheiro É, é, sério? É, bom Você não tinha muito dinheiro, né? O dinheiro do pão É, bom Pimpolha Eu não sei não Parece que eu revivi Dos mortos E revivi um uniforme diferente Um uniforme azul e preto Você tem noção que você tá voando? Você tava, no caso, né? Eu tô com superpoderes? Cara, isso é o máximo Peraí Se eu tenho superpoderes O que acontece se eu tentar controlar meus poderes? Tipo assim Uou Uou Ai Sai daí, pimpolha Sai daí, pimpolha Pimpolha É gelado Pimpolha, eu fiz chover Granizo Você me congelou, olha Tô congelada Peraí E se eu quiser lançar um Kamehameha, por exemplo? Kamehameha Kamehameha Eu consigo Consegue Só toma cuidado pra não destruir nada, né? Peraí Então quer dizer que eu sou um super-herói? Sim Você ficou dodói e voltou como herói Pode me ser a margem Super-Gotain Super-GT Super-Gotain O herói mais poderoso do mundo Que gritaria é essa? Não sei Peraí Você tá ouvindo uma gritaria também, né? Sim Tá vindo dali Peraí Tá vindo desse lugar É, rapaziada É o seguinte Eu quero dinheiro nessa parada, tá ligado? Peraí É o valentão Senhor cabelinho, passa o dinheiro Olha, ele tá com um pedaço de pau Kamehameha Vai pra longe, rápido Vai pra longe Que eu vou proteger esse lugar Tá Ah, então é você, vampirinha Passa o dinheiro Com licença Levanta a mão, moleque Vai, levanta Lembra de mim Peraí Isso mesmo Sou eu, bandaninha Mas como? Bom Eu acabei com você Então, você me matou Porém, eu voltei a vida E olha como eu tô agora Caramba É, tá Ei, ei, ei Caralho, calma Ei, ei, ei Não vai fugir não, hein? Toma essa É, não senti nada O que? Ih, você tá ferrado, hein? Eu lancei o Ranger pelos olhos? Ei, ei, ei Garoto, garoto Calma, calma Vamos conversar Toma! Ai Isso é um soco supersônico Incrível Peraí, você quer ter uma conversa? O que quer eu ter uma conversa aqui? Vem aqui fora Ah, o que? Vem cá Você tá abrindo a minha mão aqui Segura a minha mão Ah, o que? Ah, 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 ah Gosta de ficar em cima do prédio? Vai então Ah, meu Deus Caído Você caiu no prédio, é sério? Eu vou fugir agora É a minha hora de fugir Ai Você não vai fugir de mim Agora você vai ter que prometer pra mim Que você vai parar de ser um valentão Ok Ele não vai viver aqui não É, é Toque, toque, toque Camareira Não tem ninguém Nada a ver É Você acha que pode se enganar, né? Me enganar, né? Ah, caramba Já sei Eu vou te levar pra um lugar aqui, ó Vem comigo Eu tenho super velocidade, pelo jeito É, 3, 2, 1 E pronto Ai, caramba Te trouxe pra um lugar que você vai gostar muito Como é que foi tão rápido assim? Eu tenho super velocidade lá E você me matou E eu revivi como um herói Olha, fica na prisão aí Mas não dá mais trabalho pra ninguém, tá bom? Você me paga, moleque Quanto reais? Ah, não importa Eu não tenho nada mesmo Quer saber? Eu acho que eu vou dar o fora aqui Caraca, eu não acredito Eu me tornei um super herói mesmo Botei Peraí, Pimp Olha onde você tá Atrás de você Caraca Você viu isso? Eu me tornei um super herói Acabei de salvar o mundo Sim, você sumiu da minha frente E apareceu aqui Eu tive que rodar a cidade toda É bom Eu vou te trazer um bandido pra prisão Você prendeu ele? Tira ele Porque eu sou um herói Caraca, eu não acredito Me leva pra voar É, é, é Cinco reais a hora Tô brincando Eu tirei eu pra voar sim Tá bom Mas bom, galera É o seguinte Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês querem ver a continuação da história Do super herói Deixa o like E se inscreve no canal Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau.